E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fornecer uma explicação aqui pra vocês com relação a misturar diferentes tipos de alto-falantes. Aquela galera confunde muito porque às vezes vem projeto vários tipos de alto-falantes, acha que pode misturar qualquer tipo de alto-falante. Isso tem muito, tá ok pessoal? Por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui pra esclarecer. O que pode e o que não pode misturar no quesito alto-falantes? Bom, vamos começar aqui com relação por que a gente deve misturar alguns tipos de alto-falantes. Porque o Selenium Tornado, por exemplo, tá aqui o Selenium Tornado. Ele vai responder quais frequências? De grave e subgrave. Algumas frequências a mais de grave do que subgrave, porque ele é um alto-falante pra uso misto, tanto dentro quanto fora do carro, mas ele é mais otimizado pra responder as frequências de grave, aquele grave que você vai sentir no peito fora do carro, tá ok? Agora, até a resposta de frequência da corneta, fica, digamos assim, um buraco na resposta de frequência. É onde entra a necessidade de a gente colocar um alto-falante aqui pra reforçar o timbre da voz. Então, a gente vai estar misturando, no caso, né, dois tipos diferentes de alto-falantes. No caso, um alto-falante aqui pro grave e pro subgrave, e esse alto-falante aqui pra voz, pra reforçar o timbre da voz. Então, nesse caso, a gente está, sim, misturando alto-falantes diferentes. Porém, essa mistura é de alto-falantes que respondem a faixas de frequências totalmente diferentes. Vamos ver aqui, ó. De 65 Hz a 4.8 kHz. Esse kHz significa 4.800 Hz. Então, ele está preenchendo todo o âmbito ali da voz do artista. Ele está dando aquele reforço no timbre da voz. Não é aquela voz que você vai apenas ouvir. Você passa a sentir um pouco da voz também, tornando, assim, um efeito muito mais realista. Agora, o Selenium Tornado, opa, isso aqui, a resposta de frequência dele é bem mais baixa. É de 38 Hz a 1.500 Hz. Porém, a ênfase dele vai ficar em torno ali de 45 até 120 Hz, pra ele focar ali no grave e subgrave. Então, por isso que tem essa necessidade de a gente colocar um alto-falante aí, complementar, tá ok? Pra complementar as frequências que são altas demais pro Selenium Tornado, por exemplo, responder, mas também baixas demais pra um driver, D405. D405 até vai responder um pouco, mas D250X, por exemplo, jamais conseguiria responder. E se você aplicasse essa frequência de forma que você tentasse extrair essa frequência da D250X, ia queimar o reparo. Até mesmo da D405, mas de modo mais extremo, a D250X queimaria mais rápido ainda, tá ok? Então, essa é a necessidade de a gente estar colocando esse tipo de alto-falante. Agora, o que a galera está querendo misturar, que foi o motivo de eu criar esse vídeo aqui pra vocês? Estão perguntando se pode misturar, por exemplo, um Eros Target Bass com um Selenium Tornado. Não, não pode em hipótese alguma. O cara queria fazer uma caixa, um de cada lado, um Target Bass, um Selenium Tornado. Vai ficar bom? Não vai. Por que que não vai ficar bom? Uma aqui. Os dois que a gente está citando aqui são projetados pra ter ênfase na resposta de frequência na mesma faixa. Então, vai ser a frequência do grave e subgrave que ambos vão tentar suprir aquela necessidade. Por que que não pode especificamente? O Tornado tem 1100 RMS, o Target Bass 1500, mas não vamos limitar só no parâmetro da potência. Tem também o parâmetro de sensibilidade de cada um, o parâmetro da resposta de frequência, que é um pouco diferente de cada um. Então, sempre que a gente ergueu o volume e extraiu o máximo dos dois alto-falantes, em determinadas frequências, o Tornado, por ter tendência a tocar frequências um pouco mais baixas, vai tocar mais. Em outras, o Target vai tocar mais. E quando a gente aplicar a potência total, que no caso seria 1500 RMS do Target Bass, a gente vai estar aplicando 1500 RMS pro Tornado. Então, também vai ter a questão que o Tornado vai saturar primeiro que o Target Bass vai ficar uma coisa completamente desbalanceada, uma coisa que vai perder muito a qualidade. Então, o que eu recomendo? Pra mesma faixa de frequência de resposta, sempre utilizar alto-falantes iguais. Você pode sim, conforme eu disse anteriormente, colocar vários tipos de alto-falantes diferentes, desde que esses alto-falantes estejam trabalhando em respostas de frequências diferentes. Só pra esclarecer novamente, o Tornado vai estar trabalhando aqui pro grave e subgrave, e esse 10PW7 vai estar trabalhando em frequências mais de médio-voz. Então, é a mesma coisa de você colocar lá corneta e tweeter. A corneta é o médio-agudo, o tweeter é o agudo. Um não interfere o outro. Tá ok? Então, pessoal, espero que esse vídeo aqui esclareça a dúvida de vocês com relação se pode ou não misturar. Dei um exemplo aqui genérico, aqui do Target Bass e o Tornado, mais vale pra todos os alto-falantes que trabalham na mesma resposta, na mesma faixa de resposta de frequência. Se você quer pôr ali pra grave e subgrave, não misture, independente se for Tornado, Tomahawk, Eros, enfim. Tá ok, pessoal? Escolha aquele que se adequa mais ao seu gosto e necessidade, e somente aquele sem fazer misturança no som. Beleza? Espero que esse vídeo seja útil pra que você consiga escolher os seus equipamentos sem fazer nada que perca qualidade. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal e de avaliar e comentar pra que a gente possa estar perfeiçoando o nosso trabalho. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima!